Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então vamos... E... O que... Acestamos! Efésio! تعágout... Twitter... Twitter... Fá que é feito. Então tudo está. É feito. Quanto foi com o mesmo? Quanto é o mesmo obliquado? Tempo. Ah... Na verdade... Então... Então... Mas... Então... Estão... Então... Estão... Estão de... Estão de... Estão de... Estão de... Estão de... Não? Não? E aí, o que você tem? Ah, é isso aí! É isso aí, por favor. Mas que eu sou que você tem que se encontrar. Você tem que ver que não tem que ver. É isso aí. Aí, o que você tem que ver? Você tem que ver? Não, é isso aí. É isso aí, eu... É isso aí, é isso aí. Tudo bem, é isso aí, né? É isso aí, eu estou lá. São... Então... Então, vai lá? P.A. P.A. ", Anderbar. P.A.K.U.N. Anderbar. Ah! Não se esquece, não é? Eu não sei do que não se esquece. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu não tenho ideia de vergonha, mas não tenho nada. Eu não tenho ideia de vergonha. Eu não tenho ideia de vergonha. Aperto a curva. Aperto a curva. Eu não tenho ideia. P.A. P.A. K.U.N. Underbar. Panmi U.N.I.C.O.N.A.N.A. Aperto a curva. Aperto a curva. P.A. Aperto a curva. Aperto a curva. �� pero Parliamenthouse. E aíh... E aíh... Eu vou colocar aqui no YouTube. Mas, não sei se não, mas não é... Ahn... Ahn. Ahn, ahn. Jem que é o final de trás para você, que você coloca em uma dúvida para você, os resultados de as dúvidas, não é isso. Então, como eu me lembro estou, então... Você vai falar de uma dúvida, uma dúvida das dúvidas. Eu acho que é a skriva, então eu... Eu vou me ver como você quer pedir para que você falecesse que você falecesse. Mas que você quer pedir para que você falecesse. Não sei se não, mas não sei. Por que essa pessoa não é um cara de vergonha? E aí... O que é o Mascudo do monitor que tem que escrever? Você também tem que escrever? Eu sou o Mascudo do monitor que você tenha que ver. E eu sou o Mascudo do monitor que você tenha que escrever. Então, se não se enviar pra você, o que você enviar é? Não tem nada de ser nada. O que você enviar é? Eu esteja por você, então, você enviar. Então, você enviar em casa. Sim. Então, eu vou enviar para você. Como você enviar essa próxima. Agora, eu vou enviar em casa. primeir para NICON7チャンネル ah, sim é NICON7チャンネル e se o NICON7チャンネル eu follow em e olhando com muita gente comenta também não sei, é isso aí corre em ponto assim, por que as pessoas não conseguem? Mas não tem problema, Pokémon. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Follou-viste. Obrigado. NICONA CHANNEL no Twitter. E aí, eu não sei. Mas eu não sei né, mas a filha doANIMO não tem! Fala que eu quero, e se eu quero tentar você? Ou falar que eu quero saber, ou dizer, você gosta de falar com alguém com Deus... Então... Então, as as coisas vão quando você vai ter muito? Não eu tenho vontade de darShawn, né? Por exemplo... 13h15min de programa de estreita... Era para você ficar com você... Então, eu vou colocar a Twitter e a Nikonama Channel. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente tem que fazer isso. Ah, tá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Coisa também tinha a怎么办 na rua. Assim é todo. Então, a pete-tabemos a ficar com o que eu acho que está. A pete-tabemos com o que eu acho que é mais boas tão rápido. Mas aqui tem 30% com o que eu acho que é rastroso. Não sei com a gente não sente� assim Quer dizer Olha por isso que 50 pessoas She foi amendmentjeron Esta é uma boa grande problema Sabe quando estava At 1989 Por que eu madeia as candid Catholics Hoje em dia seaga Tem que nunca Até que é da localização? Masque-Seguro não está acertado. Então, eles afressem por seguir pra seguir. Mas que está no dia que está naquele dia? Não sei se não. Mas,基本 do que está no dia da Mikado, em segurança. Mas não sei se não. Mas que está no dia da Mikado, em Bele City. Mas wasn'tes comendo. Mas, eu não sei se eu enfim. Sim. Mas que está no dia do Twitter. Masque-Seguro não estáagesse aí. Então, é um ponto de vergonha? Aqui, é um ponto de vergonha. GPS? GPS que tem que ser? Twitter tem GPS que tem que ser? É uma questão de vergonha. É uma questão de vergonha. Não, não sei... Não existeっていう pessoa, como um pedaço em sido falado, é que não se confunde. Que não vá dizer nada? Eu não sei para amanhã. Então eu acho que ele faça isso aqui, hoje, que eu digo por favor... Eu não sei porque... Você acha que ele fala da série de sete-cheis que já não está mostrando lá. Não é... Eu acho que eu não acho. Eu acho que não tem certeza de que eu acho que eu acho que ele não está confirmado. Eu acho que ele não tinha a canção. Eu acho que ele estava1,2 a 4 horas igual a máquina. E eu acho que ele não tinha o quê? Então ela já tinha o quê? Eu não sou, mas eu não sou, mas eu não sou. Eu sou o que você quer dizer, mas eu sou. Depois de 30 minutos depois de ter que chegar, então eu sou. Sim, eu sou o que você quer fazer. Eu não sou o que você quer dizer, mas não é o que você quer dizer. Pelo-so. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. O que você vai ser feito é... Eu vou ser feito por um istorino Ou seja, ou seja, que você vai ser feito por um computador Você vai ser feito por um computador Ta-da no computador Já é o dia de fevereiro Ah, o dia em dia. Sim, eu sou o cara. Eu sou o cara de cara. Sao o cara do preço? Aarão, você pode comprar esse preços? Aarão. Aarão é a palavra? Aarão é a 300 mil? Aarão é a 300 mil. Aarão é a prédia. Aarão é a prédia. Aarão é a prédia? Sim É um pouco de corrigir? Não, não é? Não, não é? E... 1 mês... É um pouco de corrigir. Sim, sim. Então... É um pouco de corrigir. É um pouco de corrigir. уса e com os ctyleicos voadores os ctyleicos vão estar bem compatíveis na edificação do coração, Dono com os ctyleicos que têm no sistema sobre corrigir, só que os ctenores se trata. C Me駄 easter nghir cio E aí é um pouco difícil de verificar E aí 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 KameRI getting serious. KameRII Bem é uma tendência de Kame. O pate não heste. As ficadas de ME заlegt em não. Mas parece gelou aí, né? Mas pintura nem pode ser quem não é. Mas pintura em casa, tem uma coisa mais fantástica. Mas pintura do sapato. Arrha, passando em uma árvore? Ah, pincel. Sim, então, o sapo tem, pode ser ruim. Então, o sapo tem, pode ser mais forte. É um esterecial, masacha mais alto. Mão, não esta meia, que é uma corra de cacernos! A footage de alfas na hora de gareles há no meio de braço. Ou seja, comete de gareles. Então é isso que há... E sei que mais é um pouco, ficou malo. Então... Mas, enfim, os paramos, um choque traçou! Os paramos de�ias a 30oda... E viu? E foram tão mal... Como é assim... Bem... 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 A gente só tem que ver com o outro. Bem... A gente já está em casa... Bem, no meu. A gente já está em casa. Sim, sim. A gente já está em casa. Obrigado. Muito obrigado! O que é o lado? Ah, é só isso... Vão chegar lá? No momento no momento Está chegando no momento no momento mais rápido, mas está chegando aqui Mas o tempo... O tempo, é o tempo que você está fazendo? É assim que você está fazendo? O tempo que você está fazendo? Já, o tempo eu estou fazendo? Não, 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 não. Não é ruim né? Não é só o que eu sou, mas eu não. Sim, sim, isso ainda é?! É aí, sim. A gente tem um vídeo que eu vou fazer. Tem um vídeo que vou passar por aí. A gente tem um vídeo que eu vou passar por aqui. Eu acho que é isso que eu vou passar por aí. A gente não tem que ver. Eu vou passar por aí. Bom, se o que você deseja deixar de sair o produto? Não, não é? Então você pode comer a família de Fámy welter salute do quão tai o bão é... É um jogo de velestimente de 20W. E 4W, em particularmente. É um jogo de 4W. Tem um jogo a sim, né? É um jogo a 100W. Parece que não tem um jogo. Então é você queira a eu. Então é uma jogada que viagem. Não é? É tudo bem? É tudo bem? Eu vou subir você? Eu vou subir você. Sim, não é? Não é? Você não é? Mas, às vezes, São as pessoas que do Brasil no السстав geração de Gertrude Very few. Sêngue na Poh não? Verso na Poha do Nina Rojo fixo A futão do Brasil da Gertrude. 노래 aí側 da drago da Gertrude Sou. Luciano Poha Dyson Di-Sonda Dare que ter consultado peloginap finish. Mas tem um negócio quellinger quenc dubl toes do rameわけ? spiritsam e rus Flugage de protesto Sim é um dos deles que acho que este다고. Ah! Wentokouan. لى e outro dele. A involve station deme kiverado de war密 fault Джiy Yese Contra uma corra Tempo pegar uma compra de uma arma, e não vai funcionar? Tempo ter um dia em pão. Não tanto. Tempo ter uma corsa da Universidade. Ah, isso foi bom. Ah, sim... Tempo ter liberado. Trata-lade em casa, e uma casada. Ah... Sem parceria ali. Eu sou. Sushi é o resultado mais o que já vem aqui. Então, você vai ficar com um movimento. Então, tipo, eu acho que não sei. Porque o meu dia é esse mesmo, eu tenho que ver com você que você estava muito bem. Cara... 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 Cara, agora eu te amo que não eu recebeu! Cara... 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 Então, não tem nada que tente aqui. Não tem nada que tentei. Não tem nada que tentei. Mas, tentei assisted. Mas, em tudo que tentei por você? Por que não, não tem nada que tentei. Mas você e de que tentei onde mesmo Um... Sh House Q beni risked Abec does nada 있으시면 E 그 больш stuk boi Piza sustainable del believed cę Pizza Aikka Se o cara Vou não Khando Mas uma Sim, sim. Eu gosto muito. Mas, eu sou o fã que não tem uma bebida de açúcar no alcohólico. uma bebida de açúcar no alcohólico. Eu gosto muito. Sim. Mas, não é a bebida de estaria com a bebida? Não é? Não é? Não é? A bebida de açúcar no alcohólico? Eu tenho tempo que não tomei a fazer essa bebida. Vou fazer isso aí, talvez eu não sei. Ou eu acho que não sei. O que é isso? 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 Domingo, quando estava na casa, eles estavam comendo mais uma delas. Comenzar, tem um dos que não pudesse fazer. Mas não conseguem com ele. Mas eu não sei se não. Mas eu não tenho tempo, mas não tem tempo mais porque eu não sabia como é que isso eu não sabia que eu não� mas eu não sabia que eu vim coisa que eu não cair mas eu não serei mas eu não tem que soar mas eu não aceita eu não sei mas sim mas que eu não aceitou sim eu não sei Não é um homem que pode comer. 3万円 sem ter uma chance de ver a próxima semana, na segunda semana ele vai ficar com o Google. É um problema. É um problema muito bom. Eu não vou ficar com o mesmo tempo. E aí E aí Carbinho? Juju Carbinho E aí 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 Não é isso mesmo! A gente não tem que ver com o amor... 1 semana 3 mil reais... 5,0 mil reais... Ah, não é isso mesmo! Eu não estou aqui, então... Eu estou aqui, então... Eu estou aqui, então... É isso mesmo! Não é isso mesmo! Não é isso mesmo! Sim. Eu acho que ela está em proponente. Então, vamos lá! O que você viu? Masque-dô, deixando o Rádio 2 pedido, então, dá para o comentário? Peraí-do. Ah! Pena-do, é um plástico. É bom... É um plástico no seu dinheiro. Sim... Ahhh... Temes que entrar em casa. Temes que entrar em casa. Uau... É isso mesmo. Agora eu vou fazer um vídeo de fã. Varia 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 de fã. Uauca, porque da fim no llor. Varia de fã de fã. Ah, é assim. Varia de fã em uh... Varia de fã de fã. Belepies... Fã. Encontinaire. Leve-a. C 세 ve-o. Vi aão e. Paes e. Vai ter fã. Varia de fã. Mas então... Vai até que壊assem? Cozado de mais de cozado? Mas... Não tem que ter... Eu fui um vídeo na descrição da... Quando eu falo, eu falo de clave de clave... Mas falo de clave de clave de clave... Mas falo de clave de clave de clave... Falo de clave de clave de clave... Seguro de clave de clave... Não sei se você é o último... Não sei se você não se você for? Pai, está aqui em um pouco. Se eu não sei se vai ser mais rápido, mas não sei se vai ser mais rápido. Pai, está aqui. Porém. Estou fazendo com você estar com certeza. Pai, está aqui. Eu tenho um baguão para entrar, então eu vou entrar em casa. Obrigado! Obrigado! Eu vou entrar em casa, não é? Eu não vou entrar em casa. 7 E Transcrição e Legendas Pedro Negri